No portal do Superior Tribunal de Justiça, através da Central do Processo Eletrônico, é possível que os advogados petitionem no STJ e façam um acompanhamento. Tudo pela internet. Se você é advogado e ainda não tem cadastro no sistema da CPE, este vídeo vai te mostrar como ter acesso à ferramenta online. Entre no portal do STJ através do endereço stj.jus.br. Na página principal do site, no canto esquerdo da tela, clique no link Central do Processo Eletrônico. Como você ainda não possui cadastro, clique na janela à esquerda para inserir o seu certificado digital de pessoa física tipo A3 ICP Brasil. Selecione o certificado que você deseja cadastrar, aperte o botão OK e digite a senha do token. Automaticamente você será direcionada ao seu perfil de advogado no sistema da CPE. Em seguida, acesse o menu Meu Cadastro, localizado no canto esquerdo da tela. Complete os dados, crie uma senha forte e clique em Gravar. Não esqueça de verificar se todas as informações estão corretas, principalmente o seu número da OAB. No próximo acesso, você precisará apenas do número do CPF e da senha criada para entrar no sistema. O certificado digital só será necessário se você esquecer a senha de acesso. Com o seu cadastro concluído, você já pode navegar no sistema da Central do Processo Eletrônico do STJ. Caso você não tenha o certificado digital de pessoa física do tipo A3 ICP Brasil, instituições como a Caixa Econômica Federal, o CERPRO, a CertiSign e a Serasa Experian emitem o certificado. Nos sites dessas empresas, você encontra as informações necessárias. Se você estiver em Brasília, é possível fazer presencialmente o cadastro no sistema da CPE e da OSTJ. No Tribunal da Cidadania, esse serviço é realizado no Espaço do Advogado. A Central do Processo Eletrônico pode ser acessada no portal do STJ de qualquer navegador. A única exceção é o Internet Explorer. Em caso de dúvidas, entre em contato com o STJ através do e-mail informa.processual.stj.jus.br ou pelo telefone 6133198410.